E nós estamos quase no fim do torneio, 18 minutos aqui de mania de recompensa, 22 minutos pra acabar o torneio Um monte de coisa pra gente fazer, depois eu pego o bônus diário, depois eu pego a caixinha ali Agora já de cara eu vou começar no vezes 10, vamos ver como... Ah, calma aí, vamos acordar a raposinha primeiro porque agora eu vou jogar bastante, preciso dela Dá uma olhada no quanto XP eu juntei, gente, olha pra isso galera, 940.000 XP Eu peguei muito XP aproveitando o Vila Mestre, o Vila Mestre me deu muito XP pro petzinho E olha pra isso, olha pra isso gente, só upando o bichinho agora, bora upar o bichinho agora Eita que vai subir um monte de estrela ali agora, vamos girar isso agora porque a gente tá com a raposa acordada Temos tudo pra girar e bora pra cima desse jogo aqui pra gente buscar o primeiro lugar no torneio lá E gastar mais giro porque se a gente entrar no próximo torneio com 23.000 giros Pode esquecer galera, a gente vai se dar muito mal no próximo torneio se a gente entrar sim Ou podia vir já 3 coração de cara? Eu ia gostar até Eu tô começando a me arrepender de ter começado no vezes 10, podia ter começado no vezes 1 Não, 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 não me arrependo mais não Na real podia tá vezes 100 agora Agora que deu 3 coração né Beleza, agora vai começar a dar e a gente vai aumentar a aposta ali Vamos que vamos fazer a nossa primeira invasãozinha com raposa Porém tá no vezes 10 Nossa que invasão probe que nós fizemos aqui Não pegamos o valor maior Eu quero perguntar pra você que chegou agora no meu canal Você pode se inscrever por favor? Você vai me ajudar demais E desce a invasão perfeita nesse like aí gente Vamos invadir esse like aí Caiu 3 poiquinho e invade o like Não, é poiquinho não é Agora vai dar marretinha pra nós? Acho que vai hein Acho que vai dar marretinha hein Marretinha cadê? Ah não mano, muito giro sem enganada já não tô gostando não Tá na hora da marreta Aí marreta Vamos que vamos Pode atacar a Simone mesmo porque ela tem escudo E com o escudo dela lá a gente vai ganhar mais Eu e a Simone temos um combinado A gente ataca um ou outro porque a gente sabe que tem escudo E nesse evento quando você ataca alguém que tem escudo você ganha mais Por incrível que pareça Ganha mais quando a pessoa tem escudo Nossa senhora, como tá ameaçando dar 3 coração de novo Só que pelo jeito não vai dar não Olha, eu dei mais uns 4 giros mais ou menos E agora caiu por... Ah não Simone Ô amor, você tá cheia de dinheiro Ainda bem que não deu perfeita Que dó cara, derrubar minha esposa Cheia de dinheiro Pior que vai sair 32 milhões dela lá Meu amigo Que dó, fiquei triste agora Não queria invadir minha esposa Tá bom agora Vamos continuar girando vezes 100 Porque vai dar mais marreta pra gente Eu sei que vai Eu confio Vai dar mais marreta porque só deu, acho que deu duas né Uma marreta só, tem que dar mais Oxe, geralmente dá um monte de marreta E o coração só enganando a gente Ô coração, você tá iludindo meu coração Coração, não faz assim coração Não faz assim comigo Não coração Aê, a Simone deu troco Acabou de me roubar 39 milhões Eu roubei ela Ela me roubou Ficou tudo empatado Beleza Ah, Biano Cadê as invasão perfeita, fio? Pelo menos peguei o maior valor Menos mal Não deu invasão perfeita Mas peguei o maior valor 5 bilhões a mais pra conta Ok E agora Vai subir a colocação lá Tá difícil de subir lá, hein Tá difícil de pegar primeiro lugar lá, hein Vamos continuar tentando Continuaremos na luta aqui Temos 12 minutos ainda De mania de recompensa Se acaso a gente completar ali E temos mais um Um pouquinho mais ainda do torneio Cara, cadê as marretas disso daqui? Tá difícil de aparecer marreta, gente? O que que tá acontecendo com você, Marrutinha? Você tá meio revoltada, tá? Aê, mil giro Uh, uuuh, uuuh, uuuh Mil giro é bom Eu não tô querendo baixar a aposta Porque tem que dar marreta Porque se eu baixar vai dar marreta daí Beleza, né? E esse vila mestre aqui Ele vai acabar junto? Uma hora de vila mestre Gostei É capaz que eu use essa vila mestre aí Pra dar uma opada Meu amigo Cadê as marretas do jogo? Olha, vou dizer pra você Que vai dar três corações E não vai dar marreta de novo, fi O negócio aqui tá doido, hein O negócio aqui tá muito doido Da cabeça Aê, Marretinha Aê, Marretinha Tava sentindo tua falta, bicha Vai na Simone, man Tem escudo ainda? Opa, ainda bem Coloca a escudo aí Simone tá jogando lá também Coloca a escudo aí, Simone Nós estamos atacando A gente precisa gastar os giros, gente Porque se a gente entrar com 20 mil giros no próximo torneio Fica muito pesado Os nossos adversários vão ser adversários com muitos giros Então se a gente entrar com menos giros Aí a gente deixa perto de completar esse baú aqui Nossa, nunca mais parou de girar A gente deixa pertinho de completar esse baú aqui Aí a gente completa e já entra com menos giros Ganhando os giros desse baú Que vai dar um monte de coisa Simone de novo Vamos quebrar a escudo da Simone lá Vamos quebrar a escudo da minha esposa, gente Aqui, ó Esse baú vem de 7 a 11 mil giros Ele é bem bom Vamos aproveitar ele, hein Aí eu dei mais ou menos uns 10, 11 giros Caiu o martelo de novo De novo a Simone? Só cai a Simone pra nós atacar? Meu Deus do céu O seu lardel deve tá balançando toda hora Biana atacou Biana atacou Biana atacou Biana atacou Biana atacou Toda hora, gente Que doideira Se a gente pegar uma invasão Tem 47 milhões na invasão pra gente ir lá Até que enfim mudou de pessoa aqui do ataque Ah, filha, cadê o escudo? Agora dá menos, quer ver? Olha lá Ó a Simone me roubando Viu? Deu 200 Era pra dar 300 se ela tivesse escudo Brincadeira mesmo, hein Vai dar uma invasão ali, galera Vai dar invasão agora Acho que eu vou dar uma aumentada pra pegar essa invasão aqui, ó 200 é o máximo Eu ia tentar apostar mais dessa vez 200 pra pegar uma invasão Ainda bem que foi o escudo Porque daí a gente não perde nada Pega a invasão rapidão aí, por favor Nunca te pedi nada, filho Martelinho? Marre tinha pra nós com 200 de aposta Beleza Vamos atacar a Simone de novo Eita que a Simone tem escudo infinito A Simone tem escudo infinito Deu 600 lá Perfeito Eu não posso apostar 200 Porque se eu pegar 3 corações Eu completo ali E eu não posso completar ali agora Eu tenho que guardar pro próximo torneio Primeiro lugar Olha que beleza Primeiro Passamos o segundão lá Vamos jogar mais um pouquinho Que a gente baixa um pouco mais de giro E se garante um pouco mais Ou se dá 3 coração agora, meu amigo A gente se garante um pouquinho mais Em primeiro lugar Opa, opa, opa Mais uma marretinha pra Simone de novo Vamos ver quantos escudos a Simone tem Ela tem escudo infinito É que a Simone tá jogando ao mesmo tempo que eu, gente Por isso que ela tem escudo infinito Ela tá ganhando escudo lá Tá jogando junto comigo Beleza Eu até queria coletar essa recompensa ali Antes de acabar esse torneio Aí eu faço aquele esquema, né? Eu ganho, saio do jogo E só coleto depois quando voltar Aí eu pego tudo aquilo ali de novo, entendeu? Dá pra fazer isso também Marretinha? Não Vai dar 3 corações Eu ia dizer isso agora Que ia dar 3 corações Eu vou jogar até completar aqui Aí eu saio do jogo E já começo o próximo Ui, 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 enganou, hein? Enganou, hein, poiquinho, poiquinho Eita, sim, mano Só 7 milhão? Que é isso? Pensei que ia roubar um monte Pensei que tinha dado 70 Imagina 3 coração de novo O negócio fica doido Se dá 3 coração de novo ali Ah, tá daquele jeito, gente? Vamos colocar V1 e dar uma girada Aham! Nossa, se desse 3 marreta Agora ia ficar brabo Tá na hora da invasão! Tem na hora que eu ia parar, mano Agora que eu lembrei Tava na hora da invasão Mas não tem problema Não tem problema Porque sempre aparece gente Com 40 e poucos ali Mais um pouquinho de coração Pra gente ali E a pessoa que tá em segundo lugar Tá jogando Parou no 19,880 A pessoa não jogou mais Olha que beleza Acho que a gente vai ganhar O torneio da Tulipa Mágica, hein? Deixa no 5 aqui mesmo Por enquanto Eu vou dar uns girinhos E eu acho que vai dar mais marreta Acabou de dar uma ali pra gente Opoi, poi, 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 poi Vamos invadir a Simone Ai, minha esposa! Só tem 10 milhões Só pra gente invadir Oh, perfeitinha! Ótimo! Perfeitinha dá mais ponto pro torneio A gente... Será que a gente vai ganhar isolado? Hum? Tá parecendo que tá isolado Agora vai que o segundo começa a jogar E joga um vezes duzentão lá E pega 3 corações E me passa do nada assim E eu falo... What? Como assim? Agora eu vou esperar começar o próximo torneio Aí sim a gente vai ver se eu realmente terminei em primeiro ou não E deu, gente! Consegui ficar em primeiro lugar conforme essa frente que vocês estão vendo aí Fechamos o primeirão do torneio passado Estamos frenético aqui no novo torneio Eu já gastei quase todos os meus giros E tô quase fechando 19 mil giros da nova recompensa Eu ganhei muito XP pro pet Olha isso, gente! Um milhão de XP pro pet Bora upar ele? Bora upar a raposinha! Ai, que bonitinho a raposinha upando, gente! Vou colocar mais uma vez nela aqui Porque dá Agora 93 A minha raposa vai pra 94% na invasão Gente! Tá quase 100% já, hein? Tamo upando rápido, hein? Meus amiguinhos! Muita coisa! Eu peguei 750 mil na recompensa Poderia ter guardado Que aqui apareceu 750 mil XP pro pet aqui Eu poderia ter deixado pra mania de recompensa Que provavelmente viria mais uns 250 mil Mas eu acabei me empolgando Eu tava assistindo o nosso especial de um milhão Do canal do Dudu E acabei me empolgando Aí eu fui jogando pelo celular mesmo E fiquei na briga aqui Primeiro lugar, segundo lugar Primeiro lugar, segundo lugar Primeiro lugar, segundo lugar Toda hora Ficava trocando Falar nisso Esse torneio não tem presente? Será? Nossa! O cara disparou em primeiro lugar ali Traço não tem presente aqui Ou tá bugado? Bem que eu senti falta Que eu tava jogando, jogando, jogando E nunca vinha presente, galera É um torneio que pelo visto Não vem presente Um torneio muito fraco na real Mas Como eu tinha um monte de giro Eu acabei entrando meio automático É, se eu soubesse que ia ser fraco assim Eu nem entrava Mas não tem problema Porque eu tô baixando meus giros E eu vou deixar perto de fechar os 19 mil aqui Eu não vou terminar Não vou lutar pra ficar em primeiro lugar Mas de jeito nenhum Eu só vou chegar mais perto dos 19 mil giros aqui E aí eu vou parar E quando lançar o próximo torneio Que vai ser daqui a pouco Daqui 5 horas e meia Aí eu entro Completo aqui Pego 19 mil giros Aí sim o negócio começa a ficar doido Aí vai ficar legalzão Aí a gente vai entrar ali com 5 mil giros Mais ou menos Talvez menos do que isso E vamos pegar mais 19 mil E talvez a gente consiga mais alguma carta Alguma coisa Que acabe acrescentando pra gente Tem coisa pra gente pegar daqui Tem um monte de coisa pra fazer Eu vou fazer aqui E no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Como que tá as coisas Beleza? Valeu gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Eau